Nós fomos acionados pela equipe plantonista do Hospital Municipal, onde foi relatado que havia uma senhora lá que estaria em óbito, bastante lesionada, e ela havia sido entregue por três pessoas. Porém, duas haviam evadido do hospital e apenas um permaneceu no local. A guarnição de imediato deslocou o hospital, em contato com essa parte que estava no local, a única pessoa que poderia falar alguma coisa sobre os fatos, ele relatou que essa mulher havia pulado de uma caminhonete em movimento quando eles retornavam do 17º Festival de Araguainha, em sentido Alto Garças, porém não soube precisar de detalhes, qual seria o motivo. Através de informações dessa própria pessoa, conseguiu conduzir e deter os outros dois envolvidos e, diante dos fatos, apresentou tanto o veículo quanto as partes envolvidas para eles poderem prestar depoimento à polícia civil, tentando esclarecer esse fato, assim como a vítima provavelmente será realizada em exames periciais para tentar esclarecer e elucidar melhor esses fatos que, até o momento, não estão tão bem esclarecidos. Bom, Sargento, é importante destacar também que essa mulher, como ela já chegou aqui no pronto-atendimento sem vida, o que chegou ao conhecimento da polícia quanto a isso? Exatamente, ela já chegou no pronto-atendimento sem vida. As partes ali envolvidas não souberam explicar por que o motivo trouxeram para o Alto Garças, qual era a distância exata, onde correu o ponto exato do acidente, dessa saída dela do veículo, não souber explicar motivos nem detalhes e, por isso, todos foram encaminhados à polícia judiciária civil para dar mais detalhes sobre esse fato.